Era uma vez, nossa história é assim, começa no começo e termina no fim Era uma vez, era uma vez, o bicho lógico da vez Querem que eu conte pra vocês? Era uma vez, um gato chinês, um macaco português e um elefante holandês Um cão polonês, um coelho escocês Era uma vez, o bicho lógico da vez Querem que eu conte pra vocês? Era uma vez, nossa história é assim, começa no começo e termina no fim Era uma vez, o...